Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho da configuração de um bom notebook para trabalhar com aplicativos de escritório, para levar a faculdade em 2025, um notebook que também pode ser utilizado para trabalhar com pequenos projetos gráficos ou com programação. O notebook mencionado é o Dell Inspiron i15 i1300m30p. É um intermediário com um belo design, boa configuração e uma boa tela. O notebook chega equipado com processador Intel Core 5 versão 1334U. É um CPU com 10 núcleos, sendo 2 para performance, 8 para eficiência, tem 12 threads e a frequência de clock máxima é de 4.60 GHz. A sua placa de vídeo integrada é uma Intel Ares Xe, que tem frequência gráfica dinâmica de até 1.25 GHz, mas no caso deste notebook, o desempenho dessa placa de vídeo é a de uma Intel UHD. Isso devido ao notebook utilizar apenas um pente de memória RAM. Se você adicionar mais um pente de memória RAM, então ele passa a ofereção de desempenho de uma Intel Ares Xe. Por falar em memória RAM, esse notebook tem memória RAM de 8 GB, utiliza o barramento DDR4 e a frequência de clock de até 2.666 MHz. Ele tem um slot vazio, onde você pode estar adicionando outro pente de memória. O seu SSD é do tipo M.2, com interface PCE e suporte NVMe, e tem 512 GB de espaço total de armazenamento. Uma parte deste espaço é utilizado para a instalação do sistema profissional Windows 11 e Home, e que deve ser atualizado se necessário. A tela do notebook é de 15.6 polegadas, conta com resolução Full HD, utiliza um painel WVA, que é similar ao IPS, e a taxa de atualização é de 120 Hz, o que garante maior fluidez das imagens. O sistema de som conta com dois altfones estéreo, de 2 watts cada, e tem um microfone integrado. Além disso, ele também tem uma webcam com resolução HD, e com isso você vai conseguir fazer videoconferências sem grandes dificuldades. O teclado é completo em português do Brasil, inclui o teclado numérico, independente, mas o teclado não é retroiluminado. Já as portas e conexões são as seguintes. Ele tem uma porta HDMI 1.4, uma porta USB 3.2, uma porta USB 3.2 do tipo C, uma porta USB 2.0, um conector para headset e um conector para o carregador. E as conexões sem fio são as seguintes. Wi-Fi 802.11ax, com suporte a Wi-Fi 6, possui tecnologia Mumimo, e também conta com Bluetooth. Então é isso pessoal, mais informações sobre este modelo estão aí na descrição, ou no primeiro comentário fixado. Finalizamos por aqui, forte abraço e até a próxima.